Seja bem-vindo de volta. Começou hoje a nova ajuda para os brasileiros no auxílio emergencial. Hoje é segunda-feira, início de semana, dia 8 de junho de 2020. Eu peço que você já compartilhe essa informação pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook, para ajudar outras pessoas. E se você ainda não é inscrito, aproveita a oportunidade, já se inscreve aqui e ativa o sininho das notificações para receber nossos vídeos e se manter informado. Eu sou o Osia Júnior. Esse aqui é o canal Drone Diário, um canal informativo. Nessa segunda-feira, dia 8 de junho de 2020, 11.727 agências dos Correios de todo o Brasil dão início ao cadastramento dos cidadãos interessados em receber o auxílio emergencial de R$ 600. A notícia foi dada pela Direção Nacional da Empresa. Além dos cadastros, os servidores dos Correios também realizarão consultas sobre as análises pendentes de quem já se inscreveu. Então, uma ótima para quem tem dificuldade em acesso ao auxílio emergencial. O atendimento é das 8 da manhã às 16 horas. O procedimento é uma parceria do Ministério da Cidadania, anunciada em maio deste ano. A ideia é auxiliar quem não conseguiu fazer o cadastro na plataforma do governo, site ou aplicativo para receber o auxílio emergencial. Estima-se que cerca de 14 milhões de pessoas não conseguiram se inscrever para receber a ajuda do governo do governo. O motivo, acesso restrito à internet ou dispositivos tecnológicos, como smartphones e computadores. Aqueles que já realizaram o cadastro e aguardam o resultado do pedido, não poderão realizar um novo pedido. Portanto, vão poder acompanhar, a partir de agora, a resposta com a ajuda dos Correios. Vamos falar aqui sobre o calendário de saque, a segunda parcela do auxílio emergencial. Continua, os beneficiários do auxílio emergencial que tiveram as quantias depositadas na poupança social digital poderão realizar saque e transferência em dinheiro a partir das datas aqui. Hoje, dia 8, foram as pessoas, segunda-feira, nascidas em agosto. A partir de amanhã, dia 9 de junho, na terça, os nascidos em setembro. 10 de junho, na quarta, os nascidos em outubro. No dia 12 de junho, na quinta-feira, eu tenho que lembrar que é dia dos namorados, senão a patroa fica brava, os nascidos em novembro. E, é claro, no dia 13 de junho e sexta-feira, os nascidos em dezembro, para poder pegar o dinheiro da segunda parcela. Sobre o cronograma de pagamento da terceira parcela, na segunda-feira foi prometido, ainda não vi nenhuma notícia falando a respeito. O governo federal pretende divulgar, na segunda-feira, dia 8 de junho, o calendário do pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial de R$ 600. De acordo com técnicos do Ministério da Cidadania, o novo cronograma seguirá os mesmos moldes da segunda parcela em separação das datas de depósito, saque, conforme o mês de nascimento do beneficiário, outra novidade recentemente anunciada, inclui a extensão em mais duas parcelas do benefício, no valor de R$ 300. Eu fiz um vídeo aqui no canal tentando explicar para vocês. Segundo dados da equipe econômica do governo, a medida vai custar R$ 50 bilhões a mais para os cofres públicos. A Caixa Econômica paga o auxílio aos assistidos pelo programa Bolsa Família, de acordo com o último dígito do número de identificação social NIS. Em seguida, são creditados os inscritos no Cadastro Único, o Cade Único do Governo Federal, site ou aplicativo de ajuda emergencial com base no mês de nascimento via poupança digital. Então, eu tenho dica aqui no canal, você que quer sacar o dinheiro nos caixas 24 horas, dá uma procurada aqui, uma dica muito bacana. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita a oportunidade, se inscreve agora, já ativa o sininho das notificações, porque a qualquer momento vem notícia nova com o calendário dos pagamentos que eu quero trazer para vocês em primeira mão. Inicialmente, quem recebe por conta digital pode realizar compras via cartão virtual. Eu tenho um passo a passo aqui no canal que ensina você a fazer o código para usar o seu cartão virtual, o seu cartão de débito pelo aplicativo Caixa Tem, ou o QR Code, onde você tira uma foto do código e paga as suas contas com o seu celular. Somente após a liberação do calendário de saque e transferência em dinheiro, em espécie, em moeda, que é permitida a movimentação entre contas e resgaste no valor ali, portanto, em espécie. E inicialmente, portanto, já que temos aqui de adiantado, que a terceira parcela do auxílio emergencial vai ser proibido transferência para outras contas bancárias, assim como o saque. Pode-se apenas utilizar para pagar contas e também usar o cartão de débito, o QR Code, com o valor na poupança digital, que é aberta de graça pela Caixa Econômica Federal. Ao que tudo indica, outra ajuda do governo, a antecipação ali do FGTS de R$ 1.045,00, também não será disponível para saque e inicialmente será feito o depósito em conta digital. Também tem um vídeo aqui no canal que eu estou preparando para vocês falando sobre o assunto. Eu vou ficando por aqui, mas uma vez eu agradeço pela sua audiência, pela sua companhia todos os dias. Um forte abraço a todos que deixam os comentários. Que Deus abençoe as nossas famílias nesse início de semana. E daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo informativo para tentar deixar você por dentro de tudo o que está acontecendo no Brasil. Muito obrigado, até o próximo vídeo.